Vitória! O Goiás começa este ano onde parou em 2010. A diferença é o Estado. Estreia contra o do Espírito Santo. Ano passado, na terceira fase, foi eliminado pelo da Bahia. Mas também existe algo igual. A Copa do Brasil. E o cuidado que é preciso tomar neste tipo de competição. É uma competição que não permite erro. Eu vou citar o exemplo também do ano passado, na Copa do Brasil, onde nós erramos contra o Vitória no segundo tempo lá e acabamos perdendo a nossa classificação. Então, tudo isso aí serve como exemplo. Então, tem que saber usar o regulamento, saber jogar o jogo. A gente sabe que você jogando dentro de casa, você tem que se expor um pouco mais. Jogando fora, você pode usar um pouco mais o contra-ataque. Usar todas as artimãs aí que essa competição pede. Na Copa Sul-Americana, o Goiás entrou como uma zebra, mas chegou até a final esbarrando nos pênaltis do Independente. O time se apega, mais uma vez, na Copa do Brasil a esta competição e a superação do elenco para encarar este compromisso. Sem dúvida nenhuma. Isso que você colocou é correto. O Goiás não é favorito de forma alguma, como também não era na Sul-Americana. Mas esse tipo de competição você cresce muito no decorrer, porque é uma motivação muito grande, um incentivo muito grande. Para o jogo de hoje, o time tem duas mudanças. Marcão volta à zaga e Diogo estreia na lateral, deixando, pelo menos teoricamente, o lado esquerdo com maior poder ofensivo. É ofensivo, meio pela esquerda, mais fraco. Melhor é defensivo, porque o Hernando é zagueiro, né? Então, na hora que eu dominava a bola pela esquerda, tinha um apoio dele por trás, não passando. E acredito que um lateral esquerdo, com experiência de jogar na lateral esquerda, vai me ajudar pelo lado esquerdo.